Corre na areia seu bumbum bate Corre na areia seu bumbum bate É claque, claque, claque É claque, claque, claque Se for pra chamar as amigas vem Claro que elas vem Chamar no trás também Quer Porsche, quer Land, quer Citroën Modo tem também Raiabuze mil e cem Não recusa a uma água de coco Pro seu lindo corpo E tá me deixando louco Frescobol na areia com as amigas Borei com as novinha E dá-lhe uma linda vista Bumbum pro céu pra se bronzear Deixa eu passar Esse protetor solar Até as ondas ela quer pegar Deixa ela surfar Depois vem o banho de mato Corre na areia seu bumbum bate É claque, claque, claque É claque, claque, claque Corre na areia seu bumbum bate É claque, claque, claque É claque, claque, claque Se for pra chamar as amigas vem, claro que elas vem Chama as outras também, quer Porsche, quer Land, quer Citroën Moto tem também, raia brise mil e cem Não recusa uma água de coco, pro seu lindo corpo E tá me deixando louco, frescobol na areia com as amigas Porei com as novinha e dali uma linda vista Bumum pro céu pra se bozear, deixa eu passar Esse protetor solar, até as ondas ela quer pegar Deixa ela surfar, depois vem o banho de mar Ah! A CIDADE NO BRASIL